vou vender minha conta de manhã original por dois reais não faz isso aí falta 298 reais não vai ter copa não volta 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 por favor esse cara é vip não é banido pra sempre é e não é vip não caralho que estava de raque mano tá jogando com ele hoje mano quase que eu morro vai eu caí fazendo a ponte eu também quase caí eu roubei aqui no bloco mas eu caí né diferente morreu não como é quando como como foi antes do grace time eu voltei dá pra transformar feno em nossa mano dá velho não acredito o trigo sério como faz isso e coloca na corte e coloca na coisa de captar normal e vai virar eu tô com 45 aqui nossa velho e dá pra formar trigo em feno tá só fazer o quadrado de trigo de boa cara não queria saber disso nem que tentar fazer isso eu não sabia que tava fazer pouco mas não sabia que dava para desfazer o bom como é que tu fez isso de barco pegar um bota citar não eu pensei é feno né e vai de bom porque eu vi deixa eu ver se dá pra fazer a moda fazer bloco de feno não não sei de chuva vai fazer bloco de feno não man acredito olha o feromônio não eita fazer bloco de feno mesmo como é o melhor escolher da minha vida só fiz uma descoberta mano não melhor escolher br vai não dá e tem coisa melhor de que descobrir que dá para fazer não é feno é feno não é feno é feno ou é feno tá escrito rei barri rei barri para mim é bloco de trigo pronto feno é feno é porque isso é zoeira cara feno é de homenagem ao nosso mano feno monas ou venam mas né não vem não é tá vendo tá vendo aí é por ver não tô vendo também cara tá chegando o cara tá chegando nossa fiz muito pão velho eu tô com um pé que de bom eu tô com dezenove velho eu sou humilde para não tô como tu é humilde cara de humilde que é pãozeiro vim cá crafting é boa vou te levar comigo vou te levar na minha humilde residência não eu não vou levar a minha residência não eu não merece coitada nossa eu me dei mesmo nossa mano se eu fosse essa question table eu não quero tá aí eu não quero ficar mas o nome é bem crente então você cara fica porque seu nome é crente não mano eu sou uma eu não quero ficar porque seu nome é crente não tem uma terminal já tá muito avançado a gente tem que parar com isso não dá br tá no instinto tá no sangue vai é cara não dá quem que tá banho esse povo todo meu deus tá descansado é o quinho ou não é e é bom e ele é colhar um ao ele não tem tag de guardia ainda ainda não ele é um corte falsificado você posição pôster pôster de corte barra banro a bichinho se corte se passar por corte caralho eu tenho 3 eu to com 5 pcs você percebeu? é gente de velho todo mundo junto tem um câncer normal mas nós dois tem um câncer desnecessário é muito hard vamos lá cara eu to com quase 3 pcs de pão meu deus para a mentira fazer ponte eu deveria ta fazendo ponte mas não eu to fazendo ponte eu to quebrando eu to fingindo do carinha eu to a meia hora encarando carinha do meu lado to que ele não me deixe fazer ponte eu vou fazer ponte vai chega de pão é porque eu to com medo de morrer o ponte eu to uma banha e fica me encarando você não sabe que é um câncer cara eu odeio quando se eu vou fazer ponte o cara fica olhando pra mim a cabeça ele mexe bem devagarinho calma amigo amigo eu vou dar que torre da nossa doença né enquanto isso eu to fazendo pão cara eu to com 3 pcs de pão meu deus tu quebrou tu quebrou a casinha toda eu quebrou a casinha todinha e to quebrou na outra ilha meu deus cara eu vou tirar ponte vou fazer um bocado de pão e vou tirar ponte no f5 tipo eu gostei do mega sky com o pão tirar uma selfie aqui eu to fazendo pão no mega sky hahaha hahaha não notri velho isso não é normal não velho mas é normal não notri mas tem que tipo meio que ir no médico tem que se tratar ta dificil tira uma selfie ai eu eu to numa de padeiro eu derruei de padeiro no mega sky velho e padeiro essa vai pro instagram já vai compartilhar no facebook beleza vou fazer um instagram pra conta bcraft velho vai ser muito top tipo bquete pãozinho hahaha eu eu tirando onda o deus eu só sei que eu to com muito tigur dark aqui dai é você é você dark vai dark sou eu tem um cara vim pra mim ai daqui peraí 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 ele não ta me vendo dark vai 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 tem um cara vim pra mim ai daqui eu to com medo nossa mano eu sou muito top você viu velho foi certinho meu supris mandou focar calma ai tu em modo de defesa tu em modo de defesa cara chega de pão chega nada cara não dá fazer mais pão não velho é psicológico velho eu preciso de pão mano é pão velho foi mal velho mas é pão mano não tem como não mano é pão tô com três ou quatro packs tem um caindo pro meio é o marco é a bia eu quero ir vim pra minha ilha estou com medo é o steve é o steve não ele entra em modo de defesa calma 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 sem desespero ele fez machadinho to indo velho tensão sem pressão mano sem pressão velho eita perda boa cara boa Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não mano, caiu uma lava vai, caiu uma lava não, mano. Quem é que tá no meio? Nós. Vou pro meio então. Tem um carinha aqui, eu não vou fazer mais trigo não, chega. Tem um cara nem mirando em mim, é um estígio, eu vou correr. Ah, vou fazer mais 18, vai. Pronto. Ai, tem que fazer mais uma ponte, 18, aí vem. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, volta pra tua ilha, Bia, volta, 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 me ajuda, socorro. Help, 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 help. We're here for you. Desliga o cap da Arqs, porque isso dá banho. Quebra mano, quebra. Não, bate o time não mano. Bate aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Quebra tudo. Cava pra mim, empresta a picareta, empresta a picareta, empresta. Cara, eu fiquei com um coração, nossa. Valeu. Mas eu tenho um pão. Muitos pães. Beleza. Beleza. Vai lá no fórum. Ele vai e sai. Nossa. Não é, pode ir lá, posta lá. Beleza. Ele vai e sai. Vou dar, ainda vou dar um like se ele denunciar. Tá, vou continuar a minha busca contra os pães. Acabou, já tem nós. eu vou matar todo mundo. Pera deixa eu fazer pão, muito. Madeira? Também tem madeira. O que foi que falou? Me deixa o poder. O Dark. Ah um Dark, um Dark. Pega aí. Então tem um bom. Deixa eu fazer pão, deixa eu tirar um selfie, uns pões, aí pode matar. Meu Deus, tô com muito pão, coisa absurda. Nossa, vai, que aqui tá muito... Cadê a Boston e as coisas? Tu pegou, Marcos? Tu tinha pegado, Marcos? As Goldstone? Cadê as Goldstone, então, velho? Tu pegou? Tá contigo? Tá fazendo poção de quê? Eu ia fazer poção de força, mas agora não vou mais não. Obrigado. Não tem, velho. Ah, mancado isso aí, velho. E o outro ainda tá fodinho aqui na minha frente. Olha, quebra esse bloco aí. Que você pega o poção. Ah, é verdade. Não, não. Não, mano, vou até me curvar diante dele, velho. Não tem como não. Nossa, você olha que cara inteligente, velho. Nota, por que você não é assim, não? Também disse. Eu não tava pensando em som, tô fazendo um pão, é o quê? Mano, gostou na minha frente, Nota, e eu não vi a... Nossa, Nota, e como tu é puta, não me nota. Nossa, Nota, velho. Meu Deus, Nota, eu esperava mais de você, Nota, na moral. Ah, fi. Vou lá, agora. E eu esperava mais de você. Segue. Eu tô fazendo pão, pões é mais importante que Goldstone. Eu juro que eu esperava mais de você, Nota. Tá bolado, bolado. Não, velho, tô chateada, estou extremamente... Aqui, achando que meu grande amigo Nota. Ia me mirar uma luz e falar, Não, B, preste atenção. Ali sim, ali tem. Ah, sabedoria, ali tem o que você precisa, mas não. Nota vai lá e... Não sabe de merda nenhuma nessa... Merda de... Star Wars. Tancada, Matri, sério? Não se faz, né? Eu vou chorar, sim, para. We're for you. We're for you. Vou tá fazer meu pão. Eu vou te esperar. Ai, we're for you. Bota muito pouco, fazer um monte de pão. Fazer um hotbar de pão. Que diabos, não foi bem alto. O que você vai fazer com tanto pão? Ah, é, só que não adianta. Essa aqui não adianta, só que não adianta. Gastei negocinho à toa. Gastei negocinho à toa, merda. Merda. Nossa, nossa, você está... Não, tá mancando comigo hoje, hein? Não, tá? A moral, né? Peraí, me enchei de hotbar de pão. Vou tirar um selfie. Vai pro Instagram. Olha aí. Comendo pãozinho. Que boas comendo pão no Mega Sky. Deixa eu tirar o capacete, porque me esqueci, capacete. F1. Ah, não. É, mas é, esconde isso. E essas caras aqui que eu sofri. Vamos. Meus três, gente. Aqui não. Print. Print. É, o quê? Tem mesa de enxante aqui, não? Eu tô com ela, mas eu não vou te dar, porque você tá fodido, mano. Nossa. Coloca aí. Ele te deu, ele te deu um negocinho de... Não, velho. Eu te dei uma ficareta. Não, mano. Você tá fodido. Você tá fodido, velho. Eu te mostrei uma coisa que tava no seu pé. Você tá um perigo, mano. Você tá fodido. Você tá fodido, velho. Você tá fodido, velho. Você é um perigo. Se tu não tivesse fodido, não era... Fodido, não é? Fodido, não é? Fodido, não é? Eu só vou encantar o arco, só. Pera, 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 pera. Ó, nem vem focar em mim. Oh, 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 oh. Peraí, deixa eu comentar no Skype. Deixa eu postar no Instagram. Ah, cê tava postando estranha. Não, vou lá. Nossa! Mota ela, mata ela. Mata, mata. Mata, isso, isso. Uhul! Eu deixei com 9 coleção, velho. É, sempre eu. É por causa da minha poção de força. Poção de força 2, velho. É muito p. Eu? Vai. Vai, Nothra. Tem que entrar no mesmo, Nothra. Vai, vai. Vai, Xanoná, Xanoná. Vai, Nothra. Tenta entrar no mesmo, Nothra. Vai. Acredita.